Pessoal, vamos só para complementar, vamos supor que eu estivesse fazendo aqui, por exemplo, ah, será um cadastro de cursos aqui, né? Então a gente poderia estar fazendo isso. Deixa eu botar aqui um H1 aqui. Vou botar aqui um H2, eu acho. Vou botar aqui, então, aqui, lista de cursos, né? Eu acho que a gente tinha, inclusive, feito isso antes. A gente tinha feito isso antes. Gustavo aqui fazendo bagunça aqui nas coisas, né? Já vou alinhar, eu vou alinhar ele aqui mesmo. Para a gente aqui não perder tempo, né? Só vamos botar aqui, então, é Text Center. Ok. E fica mais simples, né? Bom, eu tenho aqui uma lista de cursos e aqui, então, eu quero estar colocando todos esses campos. Então, o primeiro campo aqui vai ser, então, o nome do curso. Certo? Vejo que aí o que tu faz? Tu consegue estar adaptando aqui, adaptando aqui realmente a tua necessidade. Então, aqui, então, agora o nome do curso. Eu poderia colocar aqui uma explicação, né? Alguma coisa. A linguagem que é usada. Vamos atualizar aqui, tá? Beleza. Aí, dali a pouco, tu quer acrescentar o preço. E aí, tu vem aqui. Aí, tu não precisa mais quebrar a cabeça para nada. Por quê? Porque tu já tem aqui, ó. Já tem um prontinho aqui para a parte de preços. Olha só. Que barbada que fica isso, né, pessoal? Que barbada. Então, simplesmente, a gente iria pegar esse cara aqui. Aqui. Veja que eu não preciso nem trazer todos eles ali em cima. Posso botar esse cara aqui. Se bem que, como ele é um grupo, eu posso pegar esse aqui apenas. Vamos dar um ctrl-c aqui. Vamos ver aqui. Onde é que eu vou aqui agora? Eu vou antes do botão enviar, né? Tá. Vamos botar eles aqui dentro. Dá uma alinhadinha aqui. Certo? E tá, beleza. Então, olha só, pessoal. Aqui. Vamos dar um ctrl-s. Se a gente vier para cá, você vai ter, então, aqui, por exemplo. Veja que ele trouxe aqui. Ah, mas peraí. Não trouxe o label aqui em cima, né? Tudo bem. Vamos corrigir aqui. Isso aqui é aquilo que eu expliquei na aula passada, ó. Ele tá vendo esse class only aqui? Então, esse cara aqui permite, então, que ele não apareça, mas os leitores conseguem identificar. É o que eu tinha explicado aqui em cima, ó. Tão vendo aqui, ó. Tão vendo aqui? É isso aqui que nós tínhamos explicado antes. Tá, beleza. Então, vamos tirar esse cara aqui, porque eu quero que ele apareça. Então, simplesmente, a gente vai tirar esse cara aqui. Ctrl-s e deu pra bola. Então, vai vir aqui. Vai atualizar aqui. Apareceu. Lá em inglês. Aí já é mamão com açúcar, né? Basta você vir aqui e modificar. Então, preço do curso, né? O cara vai vir aqui e vai colocar o preço do curso aqui. E aqui, então, tá aqui. Vamos colocar aqui, esse exemplo aqui. Aqui tá, tá? Vamos botar aqui a vírgula, certo? Tá aqui, então, o preço aqui. Ok? E tá pronto aqui. Vamos dar um Ctrl-s aqui. Certo? Olha lá. Preço do curso. Aqui, o cifrão aqui na frente. Aqui atrás. Então, bota aqui, sei lá, R$200. Tá aqui. Já prontinho. Tá certo? Você vai modificar aqui. Vai diminuir os tamanhos. Vejo que aqui, nesse exemplo aqui, não tá implementado aqui. O clap-sad aqui pro menu, né? Então, nesse exemplo aqui, aí você vai ter que olhar a parte lá do clap-sad pro menu que a gente implementou pra que você consiga estar visualizando aqui. Mas tudo bem. Olha só. Vejo que... Olha aqui, ó. Aqui, ó. Ficou beleza. Você estaria utilizando aqui um celular e iria funcionar aqui perfeitamente. Tá certo, pessoal? E aí, agora... E aí, pessoal, só vai, tá? Aí você vem aqui. Todos os recursos que tem aqui, tu tem que vir aqui e explorar. Não adianta. Tu vai ter que vir aqui. Dali a pouco, pode até dizer... Ah, professor, mas como a minha tela aqui é grande aqui, eu vou ocupar muita altura aqui. Eu posso até botar um do ladinho do outro. Aí, só tu vir aqui, ó. Tá pronto, pessoal. Tá pronto aqui, ó. Horizontal form, né? Ou seja, ele tá dizendo aqui, eu use as classes de grid pré-definidos do bootstrap para alinhar os labels e grupos de controles formulários em um layout horizontal. Então, ele tá dizendo aqui, basta adicionar aqui o form horizontal pra você conseguir fazer isso. Tá ok? Não precisa ser form, necessariamente. Tá ok? Beleza? Então, o que ele tá dizendo aqui? Executando essas mudanças, form groups se comportarão como linhas de grade. Assim, há necessidade para... Assim, não há necessidade para o how. Ou seja, ele vai funcionar como se fosse linha de grade, que é aquilo que a gente implementou aqui antes, só que sem você precisar implementar esse how aqui. Certo? Então, é muito realmente interessante. Horizontal forms. Para ele ficar um do ladinho do outro. Tá vendo aqui? Então, é só você vir aqui e botar aqui form horizontal. Então, vamos ver aqui. Ctrl C. Vamos lá na aplicação aqui. Onde é que tá aqui? O nosso formulário principal, né? Que nós temos. Tá aqui ele. Claro, faltou o nosso glass. Ok. Ctrl S. Certo? Voltamos pra cá. Mudamos aqui. Opa! Vejo que ele não ficou. Aqui, pessoal, não deu certo porque simplesmente a gente não fez o que ele tá mandando fazer, né? Veja só. Ele mesmo tá dizendo aqui, ó. Se tu reparar, a primeira coisa. Veja que esse label aqui está fora da div, né? Da div aqui do input. Então, como se puderir já aqui, ó. Esse label está fora aqui da div, de aqui, da div, vou dar o Ctrl X aqui, da div aqui do input. Ok? Então, esse cara vai ficar aonde? Vai ficar aqui. Certo? Ctrl S. Esses outros aqui também. Esses outros aqui também. Vejo que todos eles ficam fora da div aqui do input. Tudo bem. Esse aqui já está fora. Esse aqui já está fora também. Agora, o que eles vão fazer? Simplesmente vejo que ele tá dizendo aqui que pro label eu preciso informar exatamente o que eu vejo que ele vai ocupar um espaço aqui de duas colunas. Certo? À esquerda. Então, vamos botar esse cara aqui. Ctrl C. Onde é que tá aqui? Então, pro label... Onde é que tá aqui o label? Pro label, a gente vai estar acrescentando exatamente isso aqui. Opa! Aqui, ó. Veja que a gente colocou esse cara aqui. Beleza. E pra coluna, aliás, para o Ctrl aqui, a gente simplesmente vai dar aqui, no próprio div aqui, os outros 10 restantes, as outras 10 colunas. Então, aqui para a minha... Em vez de termos aqui o form group aqui, nós vamos colocar esse cara aqui. Não, Ctrl S aqui. Vamos só testar aqui. Certo? Ó, vejo que já deu certo aqui para o nome aqui do curso. Tá ok? Então, pessoal, aí, claro, você vai ter que estar implementando aqui para os demais também. Mas é só pra vocês verem, pessoal, que realmente é extremamente simples. Você tem aqui todos os recursos aqui. Basta você vir aqui, utilizar eles. Pega esse cara aqui, leva pra lá. Certo? Testa esse cara aqui. A gente misturou esse código com o interior. Aí ele vira meio uma bagunça aqui, né? Certo? Aí eu vou ter que ficar ajeitando o manual. O que tu poderia fazer? Ah, é esse cara que eu quero trabalhar. Pronto. Vem aqui, copia todo ele e trabalha com ele do jeito que ele tem ali para nós e deu para a bola. Não precisa ficar sofrendo, alterando nenhuma coisa. Ele já tem aqui. Basta você estar trabalhando com ele dessa forma. Tá ok? Deixa eu apagar aqui, ó. O form horizontal aqui para baixo. Apaguei tudo. Certo? Vamos simplesmente agora colar esse cara aqui. É claro que ele fica todo desalinhado aqui. Já vamos corrigir esse cara aqui de uma vez. Onde é que está aqui? Aqui, ó. Vamos corrigir ele aqui. Jogando ele bem para a direita aqui. Ctrl S aqui. Tá? E você já tem um aqui, ó. 100% só alterando o que você quer. Acrescentando o que você quer. Ah, eu quero trabalhar aqui, sei lá, categorias. Veja que eu quero botar um texte área. Está aqui, ó. Ele está prontinho aqui, pessoal. Não sabe? Você não tem que fazer nada além do que tem aqui. Ele já está funcionando perfeitamente. Vem aqui e vamos acrescentar ele. Certo? Vem aqui, testa ele. Vê como é que ficou. Adiciona, ó. Claro que esse aqui a gente não botou dentro de uma div. Daí ele ficou dessa forma aqui. A gente poderia estar colocando dentro de uma div. E assim por diante. E aqui nós temos outros. Aqui os checkbox. Tudo isso aqui eu ensinei, inclusive manualmente. Mas aqui você tem a opção aqui. Aqui de copiar e colar. Aqui para os list, né. Veja que temos aqui o select. Né. Que isso aqui também é extremamente importante. Vamos botar aqui o select. É que eu vou botar aqui para categorias. Ah, desktop. Eu tenho aqui mobile. E web. Seriam as minhas categorias, né. Que você poderia estar implementando, por exemplo. Certo? Então ele tem muitas possibilidades aqui interessantes. Que tu pode estar usando aqui à vontade. Veja que eu não coloquei uma div. Certo? Veja como eu não botei uma div. Então ele fica aqui. Meio deslocado aqui. Como vocês podem ver. Bastaria a gente colocar dentro de uma div. Como esses outros aqui. Vamos botar aqui dentro de uma div. Aqui para vocês verem. Tá? Já vamos fechar essa div aqui. Pronto. Já fechei ela. Já joguei isso aqui para cá. E aí tu vai ajeitando aí conforme a tua necessidade. Aqui. Ainda. Pera aí. Deixa eu fazer mais fácil aqui. Mais rápido aqui. Só deixa eu dar um CTRL C. CTRL V aqui. E deu para a bola aqui. Certo? E aqui então vamos só pegar esse cara aqui. E jogar ali para dentro dele. CTRL C. Jogamos esse cara aqui para dentro dele. Esse outro aqui. A gente já apaga ele. CTRL S. E na verdade tu tem que ir ajeitando. Olha só. Já ficou aqui certinho para nós. Tá ok pessoal? Para vocês vai ficar muito mais fácil ainda. Porque você não tem que se preocupar em estar falando que nem eu. Aqui estou copiando e estou falando tudo ao mesmo tempo. Para vocês é só ir analisando e fazendo. E você tem aqui um exemplo completo aqui. Ficando muito simples. Pessoal. Explorem isso. Peguem esse cara aqui. Joguem para lá. Aqui. Eu quero aqui. O focus. Olha só. Simplesmente tem aqui a possibilidade. O focus. Olha só. Que interessante que é. Só tem um focus aqui. E deu para a bola. Dentro dele. Para ser desabilitado. Aqui. Só vou botar aqui um disable. Às vezes tem um campo. Um campo. Ah. Tem lá um campo que. Que o código. Por exemplo. Né. O cara não pode mexer no campo código. Então basta você colocar aqui. Um disable lá para ele. Certo. Que ele já não vai funcionar o campo código. Então assim. Às vezes o campo. O código automático. Olha aqui. Veja que ele já. Não funcionou. Então é. É muito interessante. Muito fácil. Né pessoal. Desde que você vem aqui. E olha a tua documentação. E tudo mais. Aqui é a avaliação dos campos. Inputs com sucesso. Ficou verdinho. Né. De coelho. Ficou vermelho. Vem aqui. Explore. Copie. Use à vontade. Tá certo pessoal. Um grande abraço. Até mais. E tchau.